Nessa batalha aqui, a gente tá fitando um exército tenso de costas dos vampiros, velho. Eu estou pensando em vir aqui bater primeiro nesse reforço do Luthor Harkon, porque se o Luthor Harkon entrar pra ajudar na batalha, vai ser um problema, né? Esse portão aqui tá bem quebrado também, então dá pra gente aproveitar e ficar aqui. Então, vamos vir aqui matar ele primeiro. Só pra garantir que ele não vai atrapalhar a gente lá dentro. Eu sei que tem magia, magias fortes ainda, dependendo do tempo, vamos deixar a galera aqui perto aqui. Que ele pode ter aquele canhão lá, fantasma. Aí já viu. Vocês vêm pra cá também. O carro aí de flagelo vem pra cá. Acho que aqui a torre não vai ter alcance, se eu tiver certo. Perfeito, então. Só esperar o Tórako chegar aí. Infelizmente não dá pra acelerar mais que isso. Então tem que dar uma guarda aí. Então se for trazer essa carro aí de flagelo pra incomodar eles, ó. Então se for trazer essa carro aí de flagelo pra incomodar eles, ó. Acho que até as sombras também podem ver que incomodar o outro lado aqui. Pra deixar exatamente eles perdidos mesmo. 40 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, chegou. Cadê ele? E aí? Por aí eu não sabia que ele tava um dragão. Kanes, choçar! Rekord! Levanta o voo, Rekord! O que você tá fazendo, cara? Estão fazendo você! Estão fazendo você! Excelente! Apenas a batalha! Para o rei! Para o rei! Já está pronto! Para o rei! Que ordem eles esperam? Death Hag! Mistress of Whispers! Negaroth rises! Apenas a batalha! Para o rei! Vamos! O rei! Apenas a batalha! Death Hag! Mais um pedaço! Apenas a batalha! Nós temos que esperar a nossa senhora desse voador ficar livre! Chariotes! Eu não gostei disso! Eu não gosto disso! Eu não gosto disso! Sorcero de Grunf! Sista do Convento! Malície! Se eu for... Para frente! O posto mercilíssimo! Quebraram aí? Quebraram! A gente não vai entrar por aí, foi só para realmente extrair um pouquinho eles aqui. Vou ficar até aqui na frente aqui sem muitas pretensões. Se você ficar fora de alcance de torre seria perfeito! Fora do alcance das artilharias deles, né? É melhor não! Vai essa daí! Fora do alcance das artilharias! A gente pode quebrar o portão desse lado aqui. A gente pode quebrar o portão desse lado aqui. O Hakkar está com dano mágico. A Maga também, né? A gente pode brigar com essas sirenas aqui então. A gente pode brigar com essas sirenas aqui então. Também está com dano mágico. Zario! Vão subir ali. Vão subir ali. Vão colocar mais uma mantígora já que a gente pode. Vão subir ali! Ficou! A gente pode épase a Sirena! Vão alavanca! Vão alavanca! Vão alavanca! 2 destruição! A 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 E aí, tudo bem? Como você disse, seguindo ordens, por uma vez, o carro! Os Arx Black estão atingindo! Filhos de sangue! Shen Lu! Abraça! Para o Convento! Abraça! O escuro vai rir! Eu perdoe! Abraça! Nos perseguirem! Agora eu precisava quebrar aquele mordeiro lá na frente. Esperar subir a minha... Rápido! Entendido! Slaughter-los! Os deuses negros! Massacre-los! Batalha pronta! Entendido! Como é que está acontecendo essa briga? Vocês estão todos tortos aí, mas... Espero que vocês estejam ganhando! Mano! É impossível clicar! Caralha! Pronto! E aí, Uffrego! Boa noite! Os deuses negros! Senhor de todos os espíritos! Os deuses negros! Ele está terminado! A Carnidia espera! Rápido! Amei! O que é isso? Slash! Matem-se! O hoste de mercilírio! O que vai dar ruim brigar com esse carinha aqui, hein? Algo está me dizendo. Atenção! Atenção! Entendido? Atenção para todos! Não há atos! Seja! Eu tenho! Hicarte! Atenção! Os Guardas estão fechando! Atenção! Os Guardas de Cérebro! Os Guardas de Cérebro! Os Guardas de Cérebro! Atenção! Atenção! Os Guardas de Cérebro! Por Cain! Nós estamos prontos para o cacauro! Vamos lá para a morte! Atenção! Os Guardas de Cérebro! Aguante! É a pior Formação que vocês poderiam escolher para atacar! Vamos lá pegar o Morteiro lá na frente. Isso aqui tá foda gente, mas segura! Pelo menos eu vou perder o saldo nessa brincadeira aqui, mas meu... Eu não preciso brigar com esse cara aqui. Se a gente dar um sopro de fogo e gelo na cara dele, ele morreu. Essa hora caiu, hein? Ah, mas a hora deles também caiu. Faça eles morrer! Sorcero escuro! Massacre-los! Destrói! Carriotes! Advança, Drukki! Slash! Blood com fogo! Blackguards! Morte de morte! Orders não entendem! Chains! Morte de morte! Drukki, avançando! Cão! O Cão já foi, né, Harkart? Vim para cá então! Vim para cá então! Vim para cá então! Vim para cá então! Vamos usar esse sopro aí que você não usou para nada ainda! Drukki, avançando! Drukki, avançando! Vim para cá então! Guarda-negra! Guarda-negra de Nagaron de apanhar para esses bichinhos aqui! E a garota de Ngaron de apanhar para esses bichinhos aqui! Tá de sacanagem com ele cara, velho! Tinha tanto apreço por você, Guarda-negra! Tinha tanto apreço por você! Drukki, avançando! Apanha para esse bicho! Tirem... Vim para cá então! Em seguida, para o murder! Os deus negros! Destrua eles! Como você disse... Todos vão sofrer! Carregos! Indo, seguindo ordens! Destrua! Sem dúvida! Fique para a batalha! Fique para a batalha! Fique para a batalha! Eles não vão ter medo! Rakkar, pegue a arma! Fique para a batalha! Drukki, avançando! Fique para a matalha! Fique para a batalha! Fique para a batalha! Fique para a batalha! Atacão! Sem dúvida! A carnagem está esperando! Fique para a batalha! Fique para a batalha! Pelo menos! que tem as caras. Mas enfim, eu tenho um saldo pavoroso aqui. Então eu já consegui recuperar o que eu perdi. Poderia também pegar um estegodonte, mas acho que não é tão necessário no momento. Pode tirar esse cara daqui, já deu esse maluco aqui. Pega pra mim quatro elfobruxas pra tapar buraco por hora. Aqui pra você a gente vai colocar, já que você é muito papel, vamos continuar botando seus atributos de combate. Então a gente vai pra segunda linha aqui agora. Você vai colocar roubar tecnologia, não tem muito o que colocar. Aqui pode colocar ordem pública. Quase toda a luz. Falta só a facção do Oxiótio, que tá com essas ruínas aqui. E essa facção de Indy que a gente tá atacando também. Provavelmente a gente destrói no próximo turno. Vamos ver. o que vai acontecer? a gente vai perder minha arca no próximo turno, não estou achando. Só se eu descesse ali, ele ficasse perdoada água. Na verdade, eu estou contando que, quando eu passar o turno, se eles atacarem aqui, vai pegar reforço dos dois, porque eles estão dentro da cidade. É o que eu estou contando, o que vai acontecer. Se esse cara vier sozinho, esses exércitos aqui, ele bate. É melhor colocar na água esse daqui, só para garantir que vai ter reforço, senão vai que dá doideira. Você está melhorando alguma coisa na arca? Se não está, deveria. Faz esse daqui por hora então, vai. Faz esse daqui só para acelerar o crescimento da arca. Fangas e talons. Blackheart e Dreads. Aqui os Druks ostentam toda essa natureza perversa para o mundo. Uma cabrinha de 20 mil aqui em cima, hein? Põe a arena. Pode ir para o level 3. Se preparando para a possível guerra com o Axiote, que vai acontecer. Aqui não precisa fazer nada. Pode mudar a ordem um pouco aqui. Alguma coisa mudando na diplomacia? Ainda tem essa cidadã aqui em cima, né? Que está me enchendo o saco. Então na real, espera aí, deixa eu tirar uma... Uma coisa que eu construí aqui. Pode ser esse daqui. Vamo pegar aqui... Deixa eu ver... É dois desses. Não, os Skaters não morreram, velho. É a única facção aqui que está viva na lustre ainda. A Jucardite Zinte e a da Ginger. A gente vai para o velho mundo, velho. Assim que possível. A espada BK eu vou pegar R$10 for um jeito que pode. Aí azedou, hein? Aí azedou e não foi pouco. Mas eu vou atacar ali, a gente brinca com os dois stacks que estão ali. Eu não faço um hábito de se encontrar com pessoas menores. É ela que vem pedir tratado e ela que está quebrando agora. Nossa, eu não gosto quando a câmera fica assim na diplomacia. Na passagem de turno, na verdade. Quem entra na diplomacia, você fala com quem te chamou ali, fecha e fica assim a câmera. Acho horrível. Tá, você vai pra onde? Tá, pegou o relâmpago. Pegou o relâmpago, então você morreu, amigo. Eu já briguei com você já. É bom saber que você tinha relâmpago, eu não sabia. Cara, eu só não matei essa pirata ainda porque eu estou muito ocupado, como dá pra perceber. Principalmente lá em cima, que está indo ao inferno. Não sei onde é que você tinha que ter rumo. Eu vou dar a grande coisa de você. Agora eu vou tirar a bala. Eu vou tirar a bala para a bala. Vou tirar você. Eu vou botar você. Eu vou tirar a bala para a bala. Eu vou tirar você. Eu vou tirar você. Cuidado por eles! Acabou-os! Cain me favorece. Uma legenda entre eles. Um plano violento. Você aqui embaixo já não é tão necessário, ao menos que a gente brinca o Scrooge. Só que até a gente chegar lá em cima com você também, não vai adiantar de nada. Veja minha força, Brachis. Mestre Drukki! Um desplazado. O Lorde de Morte é um desplazado. O que é o seu inferno, Brachis? Fecha, Brachis! Talvez seria bom pegar o Stegodont no lugar de um desses sabros. Ou melhor, no lugar dessa porra aqui, que é completamente duro. Se eu pegar o Stegodont, eu tenho uma unidade de tanque e antifantaria ali em frente e perfurante. Mamute também é antifantaria e perfurante. Tem até mais vida que o Stegodont. Como a gente está perto de Norsk aqui, eu vou de Mamutinho. Os espalos soltores vão passar fome aqui. Está cheio de carruagem do Flagelo ali. Não é nem um pouco bom para a gente. Mas a gente tem que atacar, não tem muito o que fazer. Quem está cercando? A Moira, né? Se a gente atacar aqui, vai me refurçar de qualquer jeito. Não é porque ela está cercando. Então... Nossa, a Moira é cercando o lugar e a gente tem que dar uma volta. Cara, essa batalha é muito importante. Vou até salvar antes. Deve ser. O foda é que se eu ir para trás aqui, eu acho que eu tenho que mudar eles de lugar aqui. Porque eles vão querer vir para cima da gente, com certeza. Se a gente esperar aqui, bonitinho... Está tempo do reforço chegar e ninguém se ferra. Quanto tempo ele vai dar? 4 minutos. Não é impossível. Vamos lá, com muito medo. Muita coragem. Ao mesmo tempo, vamos lá. A gente vai querer esperar o reforço também, blá 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 blá. Agora, não dá nem para ficar tentando pescar umas unidades quase voadoras, porque tem só floresta do lado deles lá. Então, para a gente é horrível. É que crone é Moira, velho. Até no Witcher você vê que tem as Moiras. Que o Gerald conhece lá. As Moiras vocês vão chamar de crones no... No original. Você é Maga do que? Até que ai só tem Sopro Gel. Sopro Gel dá um problema. Eu vou deixar os dentistas escondidos no mata aqui, velho. Acho que não dá para esconder um Carnossauro ali, né? Vamos ver. 40 segundos. Aparentemente dá. Se a gente conseguir deixar eles aqui e pegar uns arqueiros do lado, seja bem pouco, hein? Ainda? Tá ótimo. Tem umas magias para eles virem aqui. Eles vão para cima. Beleza. Se vocês jogarem lá eu flanqueio e a gente encerra a batalha, velho. Basicamente. Porque elas estão esperando a gente. Vai ter que ser assim para a cabeça, senão ela não vem para cima, velho. Então pera ai que ta se mexendo muito rápido aqui agora. Pera ai que ta se mexendo muito rápido aqui agora. Para destruição! Altar de sangue e ruína, isso não é bom de ficar vivo também não. Os guardas negros estão indo! É que as vezes mesmo você está atacando eles virem para cima de você. para ver se eles acham que vão estar com vantagem. Mas seriamente deu tempo de chegar ao reforço, então tá tudo certo. Tarpias! Altar de sangue ali é com vocês. Aqui é comigo. Pera ai, pera ai, pera ai, pera ai. Você está indo aqui lá, tá certo. Você é para ir nesse. Aqui eu estou pegando as setas dele. Mamute. Pode ir para cá nos arqueiros. Mantícora. Venha para os arqueiros também. Arqueiros. Dengi Sabre e arqueiros. Dengi Sabre e arqueiros. Carnossauro e arqueiros. O Dragão já vai mamar ali já. Os deus negros! O mestre do Espírito! Massacre-los! Estamos prontos! Por Drakira! Prontos! 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 Deixem-los! Vem para o slaughter! Prontos! Drukki-tyrante! Sim! Carnage! Dutas na morte! Nós entendemos! Por uma vez! A batalha! Sem dúvida! Ok! Especialmente! Slash! Kill! Esquece daí! Vem para cá! Visions de destruição! Acho que seria ajudar aquela magra também! Mas se eu parar pra esse cara aqui os arqueiros vão atirar! E só o que eles tem são arqueiros! Sim, do Criador! Estrela! Ele tem o poder de destruição! É o poder de destruição! Tira-se, pira-se! Segura-se, despedida! Tira-se! Tira-se... Tira-se! Estamos prontos! Meu Dracira! Meus guerreiros! Atacar! Brasileira da morte! Tormentos! Liderança e ataque! Brasileira da morte! Dracira! A morte está chegando! Dreadlord! Destrua! Elves escuro! Não para ela, mas para a gente é ótimo! O objetivo escuro escuro! Pelo fogo! Nosos inimigos são fortes! Elves escuro! Os inimigos precisam revelar! Com alegria! Nós cumprimos esforços! Os guardas negras! Este é um blazer ouro lendário! Vai ser forte de matar! Tem muita sombra aqui desse lado! Com alegria! Tem muita sombra aqui desse lado! Tem muita sombra que elas mataram! Sombra é excelente para o pacote! Tem muita sombra! Tem muita sombra! Muitos espíritas! Tem muita sombra! Cuidado! A gente vai atingir o poder da bomba! A gente vai atingir! A gente vai atingir o poder! A gente vai atingir o poder! A gente vai atingir o poder! Só persegui um pouco aí porque são 2 full stack aqui. O que sobrar a gente consegue atacar de novo e terminar de matar. Não morreu a tanta gente do nosso exército principal. Os Reforços inimigos vieram antes do meu. Tavam os 2 aqui. 2 full stack da Moira. É que boa parte do exército deles era arqueiro. Então como a gente começou a caçar os arqueiros, eles não conseguiram fazer muita coisa. Porque a gente pegou bem aqui, né? Eles estavam atacando aqui, né? Essa parte aqui. A gente deu essa volta pela floresta que já estava meio escondido. Pegou todos por trás. O que foi? O que foi? Os Jokers. Cara, tem um deus geralzão de todas as raças aí que é o Ranaldi, né? Que é o cara que comete as malandragens aí. O deus da sorte e tal. Uma vitória mais cruel. A gente alcança aqui. Perfeito. Calmento de muito! Perde-se. Perde-se. Não, realmente! Só pode estar de Broncos. Porque eles querem matar meu Regimento Nomado, cara? Deixem todos os inimigos! Eles perdoem a mim agora! Nobres e inimigos! O problema das noitadas é que sempre chega o dia seguinte. Dessa vez a ressaca deixou um nó na garganta permanentemente. Derrotou o Hellebron. Ataque corpo a corpo, mais cinco. Dando perfura de dar arma, mais vinte. Perfeito. Devolve minha arpia aí. Dark Lord! Eles pedem apenas para Rakka. Dread Lorde de Nagaroth. Ataque os anjos! Supremo Sorcero do Grosso! Eu coloquei o Urso Grêmio no exército ainda. Pega esses dois ursos e esse estegodonte aqui. Só para começar. E aqui na arca negra dá para a gente pegar... Talvez... Deixa eu ver... Esse aqui pode tirar porque tem quatro arqueiros já. Aqui assim. A Gelidus seria bacana. Vamos de Gelidus. Eu tenho que terminar de fazer esses dois exércitos. Se a moeira não vier a pressão de mim, a gente vai atacar ela. Tremble antes de um charme. Master of all. Dread Lorde de Nagaroth. Tem um tesouro aqui, mas a gente não vai pegar ele agora. Vamos se aproximar aqui. Mas o lugar é ruim de andar, tem uma estrada aqui. Dread Lorde de Nagaroth. Definitivamente tem que fazer a estrada. Desculpe. 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 É, não dá. Tô de boa. Então vamos mexer essa galera aqui debaixo primeiro. Você pode colocar custo de acrutamento reduzido aqui. Vamos cercar a cidade deles aqui, a serpente fumar sempre. A cidade é portuária, né? Perfeito. Eu vou ignorar isso. Dread lord de Druk'i. Vira, peraí! Death! Calma aí, tem mais um pra trazer. Hi, Beastmaster. Voyaging. Veja você. Vai morrer alguém ainda? Não. A morte é lenta. Cara, gente. Vamos lá, hein? Xadrez 8D da vassalagem. Vocês me conhecem. Essa facção é uma facção de mercenários. E aí? O que vocês acham? Que pilhar? Eu vou pegar e eu vou assar as asas. Pilhar e o cara continua vivo. E aí, time? Bom, pra mim, mercenários faz todo sentido. Então, exatamente. Vassalizar faz todo sentido pra mim porque são mercenários. Elfusnegros.ca são mercenários direto na vida deles, né? Não, não. Vamos até devolver o redaproviso pra ele aqui. Aproveite. Vassalizar. Ok. Agora com sorte a gente vai ter um carinha aí pra ajudar a gente nas entreitadas. Mundo afora. E é uma região muito boa pra ele porque raramente alguém vai ter que atravessar o mar todo pra atacar ele. Passe de chariote! Poder escuro, viajando... medo de todos. Plotando um curso. Eu admiro sua escuridão. Eu admiro sua escuridão. Próximo do Sol. Próximo do Sol. O Lado do Lado de Nagaró. Lado do Lado do Nagaró. Outro arcareca aqui. Pois é, imagina jogar Warhammer numa época que dava tempo de olhar a lore do personagem no tempo de passagem de turno. Esse daí realmente... Um marco. Cara, põe estrada em tudo aqui. Essa lustra é uma bosta, tem que fazer estrada. Aqui, pode melhorar essa aqui. Esse aqui também. Aqui não. Charutec pode. Bregoni também pode. Vou colocar estrada, então tiro isso daqui. Aqui, caiaques, muralha. Melhoro porto, ordem pública. Melhoro esse daqui, esse daqui, esse daqui. E acabamos o dinheiro. Master Drukki! Revejando! Tirante! Um servante maravilhoso, para ser certeza. Estudante da Torre Sombria. Vai ganhar uma magia de graça? Tá bom. Os arquivos e memoriais de Gronde contêm os segredos para preservar a vida ou aniquilá-la. Reativação, menos 10% para todos os feitiços. Redução da perda de vigor, menos 50% para o exército do senhor. E feitiço vinculado ao Ruro Obscuro de Arnispal. Que é a magia dos alvos almo-mojo e demônio do gás oculto. Vamos pegar esse aqui para roubar leitos de magia dos nossos amiguinhos. Força da escuridão. O arcanista canaliza a força instável do reino do caos para energizar os próprios feitiços. Ok. A luz do que é totalmente no Brasil, até os buracos estão iguais. Não sei se alguém aqui jogou o seu tower histórico, mas me falaram que no Rome você tinha penalidade diplomática quando você perseguiu os desertores. Nem sabia que naquela época existia um conceito de crime de guerra. Pois é, velho. O viajante do tempo levou a comissão de Geneva lá para avaliar esses casos aí. Genebra, na verdade. Eu falei Genebra. A época medieval tinha só as regras. Tinha uma regra na época medieval. Não existem regras. Essa é a única regra. Ou melhor, só existia regras se era da mesma religião. Se não fosse da mesma religião, aí você faz o que você quiser. Aí a regra não se aplica. Oh, ele se mexeu! Não acredito. Ah, outra coisa também que eu coloquei aqui agora na coletânea é que finalmente, depois de sei lá quantas campanhas do Warhammer 3, finalmente chegou um dos meus modos preferidos, que não pode ser removido de nenhuma campanha. Trocar qualquer assentamento seu com uma amiguinha. Ou seja, pera aí que eu já leio. A relíquia do último banquete contra os senhores, mas daí deixa escapar que algum membro da nobre família dele possui uma relíquia inestimável. Deixa com eles. Aqui, ó. Caramba, velho. Aqui, esse botãozinho aqui, ó. Você vem aqui... Ah, eu quero falar aqui com a Gol. A Gol... Eu quero pegar... Na verdade eu não contei esse mod, mas deixa eu ver. Eu quero que você me dê... Na verdade eu acho que é minha cidade aqui na verdade, né? Quero que você me dê o Palácio da Ruína. Aí, ó. Pra me dar o Palácio da Ruína, você também tá level 3, tem 4 construções e o valor dele é 16.525. Aí tá escrito aqui. Você não tem o dinheiro suficiente pra confirmar essa ação. Aí eu ganharia o Palácio da Ruína. Aí se eu quisesse só entregar um povoado pra ele... No caso aqui, ó. Eu quero oferecer o aceitamento e entregar o que tem o aceitamento dele. Aqui ele já aceita, tá verdinho. Então, eu conseguiria aceitar aqui, ó. Perfeito, velho. O bagulho de ter que ser vizinho do cara pra negociar... Esse cara não faz sentido nenhum, esse porro. O que é melhor pra mim? Vou descer aqui pra gente ver essa cidade de Escame aqui. Que provavelmente vai ser o nosso próximo alvo. Reek! Minha hatred por seu cara. Sim? 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 Que violento alvo. Nobre do Nagarach. Senhor de medo. O oceano se espera. O mod que faz isso é Trade Settlements. Que tá aqui em cima. Tá nos mais populares lá esta semana. Pode mudar esse daqui, esse daqui também. Foi esse aqui pra acelerar o costume da arca. Por hora, vamos pegar aí uns Corsair da arca negra mesmo. Só pra fazer volume. Pega mais um desse e um desse. Se bem que desse aqui não. Pega mais... Desse daqui. Não tem jeito nenhum... Não tem jeito nenhum... Tem jeito nenhum... Tem jeito nenhum... Descobre! Ancora de caminho! Com haste! Seu desejo? Doc! Para os orques! Vem! Vamos colocar... Armadura... Almirante... Tem tesouro de 20 mil para a gente pegar aqui em cima. Na verdade tem algum tesouro para a gente pegar no caminho. Vamos embora! Que esquema! Aqui pode colocar um negocinho de renda ai. Aqui pode colocar a estrada. E acho que é isso. Tem rebelião onde agora? O Holotau? De novo! É a província de Tzint lá velho. Acho que eu levou o Akkad pra lá agora velho. Vamos aproveitar então aqui os negócios escravos e usar essa aqui. Que dá mais 20 de controle por alguns turnos. Para a gente dar uma estabilizada. Aí não vai ter rebelião. Simbora! A falta! Falta! Com certeza! Como eu falei né. Tô na correria aqui pra gente conseguir matar essas facas que estavam aqui embaixo em guerra. Então eu nem consegui parar pra recrutar velho. Mas falta muita coisa dos exércitos que estão aqui embaixo ainda. Zank, se você for jogar Tzint, baixa aquele mod que os heróis roubam o mago dos outros. Tipo um Hololou. Que? Tem isso? Como isso funciona velho? Bota a Dilma pra controlar sua renda. Cara, se eu botar a Dilma pra controlar minha renda. Ela vai fazer aquele exploit do Warhammer 2. De você ter uma renda tão alta que ela fica negativa mas tá positiva. Então na verdade você tem dinheiro infinito. Isso seria o que ela faria com a minha economia. Você manda agir e converte? WTF? Eu quero ver se tem mago com a máquina fazendo isso pra você. Porque se a máquina conseguir fazer isso também. Veja que ela expama herói. Você não vai ter mago nunca. Não vou ter. Sup, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Altriz. Tchau. Ok, destrói no próximo turno, incursão reptiliana, mais 2 gélidos, cheio de gélidos já Taxi comédia aqui Show neither mercy or restraint, we do not follow orders Pokhara and Ka, follow me, my beasts, dragon master Pode fazer... Ih, esquece Ele aumenta a ordem pública ali, mas não vai dar Beasts, Rampage Hackart É, vamos pegar esse daqui Caçador de Zimatilha Com 8 meses de vida, eles são legítimos assassinos Já caçam a maioria dos predadores Mas essas criaturas se movem de um jeito Chances de sucesso da emboscada Mais 25% Nível dos recrutos mais 3 para todos os cavaleiros Paranidade... Caramba, mouse... Nível dos recrutos mais 3 para a unidade de cavaleiros gélidos Terríveis cavaleiros gélidos e carruais de gélidos para todas as guerras da facção Atributos preitar para gélidos selvagens, cavaleiros gélidos e terríveis gélidos Atributos preitar para gélidos selvagens e cavaleiros gélidos Lá, URL ح perdão Depois de conhecer mais uma gélida de cavaleiros gélidos Melhorando essa galera aqui Esse exército aqui pode pegar mais uma Guarda Negra Ficar 4 Aos pouquinhos vai sair do exército aí Quem me procura? Tremble antes de um carro. A crueldade endures. Vem descendo pra... Deixa eu ver onde os caras vão primeiro. Vem até aqui. Eu tome o inundável. Eu tome o inundável. A gente poderia trocar umas unidades suas, mas eu to com medo de trocar aqui no meio da água. Bem que no meio da água os Coroclo não conseguem buscar a gente. Então não seria bem um problema. Mas... Como esse cara é um mestre das feras, eu quero fazer um fontanagem bem caçador pra ele. Essa aranha ele pode tirar. Espaço pra mais humanidade. Tira isso aqui e coloca uma sombra no lugar que é melhor. Uma corrupção friazada. Tira isso aqui. Então vamos ver qual é que é desse tesouro aqui. Coisas muito estranhas, lá vem o Stranger Things que eu já li né. Pegar aqui Agressão. Benção de Mephla, perfeito. Agora a próxima caveira de 20 mil. Veja. Inclusive uma coisa que eu estou enrolando muito pra fazer, já que dá pra fazer agora. Já que... Deu uma acalmada. É, na verdade não vai dar pra fazer agora que eu estou em marcha, mas... Próximo turno a gente faz a busca do Hakkard. A única que ele tem. A próxima campanha já falei. A próxima campanha é Elfos Nobres e não tem nem como você escolher nada além do que eu vou jogar. Será Elfos Nobres e ninguém fugirá disso. Só ficou três Elfos seguidos porque vocês deixaram. Então... Então não tem nada que eu posso fazer. Você tem acalmado o Hakkard. O pecado será... Seguido. Dois mil por paz. Man, enquanto eu faço meus exércitos eu vou aceitar, viu? Depois a gente conversa mais. O Shin's Croco está indo passear, velho? Archplague Lord Nurglitch. Quem é esse cara, velho? Ah, é o Senhor Lindaro esse daí, se não me engano. Alguém não confia a um Elfos. Não confia a um Elfos! Não confia a um Elfos! O que você quer, polvo? O que você quer, polvo? O que você quer, polvo? Vai declarar o game, com certeza. Eu sabia! Polvo maldito! Cara, tem bastante guardação espalhada, mas o exército está bem longe. Ah, tem arca negra que está subindo aí, velho. Contra o Briss! Vamos brigar com o Briss! O Briss! O Briss! Um novo prospect! O que é o teu desafio? O que você quer? Ah, eu sou um amigo! Ah, eu vou ler porque eu não lembro nada disso que eu... Acho que eu nem li, na verdade. Arca Negra de Hakkart. e retorna do litoral do Copical da Lúcia. Aí tem um arca negra, né? Por que ele não tem um, então, dentro dele aqui, igual o Loki? Repletas de todos os tipos de aberrações, a fim de enriquecer a coleção do Mestre das Feras. Ao ancorar, uma névoa sinistra avança rumo ao porto de Albion, encobrindo a arca em meio ao rebuliço mágico da densa bruma. Sombras espreitam e oscilam na escuridão, conforme o som de correntes partidas acirra a tensão no ambiente. Segundo persistentes relatos, os Homens Lagartos, sob a liderança de Nakai, o Croc Segura Ancião, chegaram para liderar as Feras Lustiganas. Se Hakkart almeja ao preservar seus tesouros, ele terá que derramar o sangue reptiliano e liberar a fúria das Feras Raivosas. O vencedor terá os esposos da Lustiga, e Hakkart não é afeito abrir mão dos seus tesouros. Meu, essa descrição é tão Warhammer 2, velho. Hakkart em Albion. Nakai em Albion. Mano, é muito Warhammer 2 essa descrição. Vou jogar fora a missão, foda-se. Ok, vamos lá. Mas tinha que arrumar isso. Cowardos, velhos, escutando-se de seus pecados. Seus tristes não vão proteger-se do ensino de minhas beças. Eles pensam, para liberar o seu filho frio e sanguíneo. Sua liberdade será encontrada apenas em obediência. Foda-se, Nakai. Você é nada mas um outro beijo para ser rompido. Eu vou ensinar a essa raiva reptiliana, o que significa realmente dominar suas foes. Nós vamos enviar essas curvas insolentas, escurrando-se em suas jungles com medo, enquanto eu abro o seu espírito reverso para a minha vontade. Ok, achei massa ali a jaulinha de carnossauro. Tem aqui para ver? Peraí, peraí, peraí. Cadê? Onde está a jaula de carnossauro que a gente viu ali na peticina? Só jogaram ele ali dentro de uma e apagaram depois. Achei legal, velho. Peraí que não tem como fazer isso de verdade. É preciso no meio da batalha você poder fazer isso com a Hakkart, velho. Tipo aquela jaula do Euthalion que ele prende para te interrogar, só que é uma jaula que você fica subjugando a criatura. Pua, ia ser muito foda, velho. As vezes que você vai matar essa unidade dentro da jaula da batalha, ela vira solo na próxima batalha, sei lá. Ia ser muito foda, velho. Pua, a mecânica já existe, é só fazer, velho. O que eu falo? Ninguém me contrata nessa porra, velho. As ideias que eu tenho aqui, velho. Contrata aí, Creative Assembly. Dread Knights. Prontos para regrair. Mas faz tempo que eu não mando nada naquele Discord lá, velho. Só preguiça. Minha vaga sangria. Prontos agora. Quem que vai trabalhar presencial em 2023, velho? Ainda mais eu moro em outro país. Mas eu mando direto, velho. Com prazer. Se chamar eu só falo assim, ó, me chamaram pelo menos. Não vou conseguir, mas pelo menos me chamaram. Já fica o mérito aí. Rekka! Muita! 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 Não vou nada, pô, meus pais estão aqui. Tem vontade de sair do país mais não. Não, mano. Vai ficar perto dos meus velhos. Meus velhos. Meus velhos. Crianos de Sauros. Nossa Senhora está deslizada. Seira do Convento Dorma. Ele vai jogar o A-Hahá. Ele vai jogar o A-Hahá. Mulher, eu duro. Ele chegava pra soltar essa magia. Ih rapaz, segura o Doom! Segura o Doom! Chariotes! Ticane! Acredito! Sim! A Sorceria do Grosso! A fortaleza! O Doom está morto! O Doom! O Doom! A fortaleza! O Doom! A fortaleza! A fortaleza! O Doom! O Doom! Massacre-los! Matem-los! Drooky! Drooky Ford! Liste-nos! Estamos prontos! Façam-los morrer! Liste-nos! Deixa eu ver! D'Arkel! Magaroff, defade! Surturam-los. Os jogadores mortos. Nós entendemos. Com prazer! Vamos para o slaughter! O monstro aqui da esquerda, que a gente já está de boa. Salamandras não é bom, menino. Nunca foi, infelizmente. Acho uma unidade tão legal, mas infelizmente no melee... Deixa a desejar. Embora no trailer ela está brigando que não é condenada. O trailer da dele ser das salamandras. Druk! Druk! Deixe eles desesperarem! Vamos! 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 Para lá! Verdade! Estamos prontos! Enda-los! Raka! Você não gosta de foguinho? Toma foguinho então! Foguinho, Hidra! Foguinho! Foguinho, Foguinho. Quase! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri